Seja bem-vindo, Daniel. Para tratar de um assunto que tem reflexos no mundo inteiro, mas posso imaginar o tamanho do estrago que isso deve estar representando para a economia numa cidade como Nova York, por exemplo, né? Não só Nova York, Vitória. Tem diversas cidades que estão sentindo bastante isso e a gente já vem alertando com relação a isso. O que aconteceu? Como você bem citou, a questão da pandemia foi um divisor de águas, né? As pessoas começaram a entender que elas precisavam buscar uma alternativa para o trabalho delas, porque estava tudo fechado, elas tinham que ganhar dinheiro, precisavam pagar as contas de dentro de casa, algumas contas foram suspensas, como, por exemplo, os aluguéis, foram suspensos por um tempo determinado, mas não quer dizer que eles foram suspensos e a pessoa estava dispensada de pagar o aluguel daquilo. Ela simplesmente acumularia para pagar depois, quando voltasse ao trabalho. mas isso virou um caos e as pessoas começaram a descobrir e buscar alternativas para ganhar dinheiro. E uma das formas de ganhar dinheiro foi, primeiro, o home office, segundo, a utilização de serviços via internet, como, por exemplo, vendas no Amazon, vendas no eBay, vendas em diversas plataformas de comércio eletrônico. E as pessoas começaram a perceber que ficar em casa não era um mau negócio. E aí, o que começou a acontecer? Quem tinha dois carros em casa, por exemplo, do marido e da esposa, ele não precisava ter dois carros, porque se um ia ficar dentro de casa trabalhando, o outro poderia dividir o carro, e se os dois fossem trabalhados dentro de casa, melhor ainda, porque o carro era para levar filho na escola, fazer compra de mercado, e acabou. Então, venderam um carro, se capitalizaram, investiram esse capital em produtos para vender e começaram a ganhar dinheiro com isso. Então, não tinha um carro, não tinha a manutenção do carro, não tinha o seguro do carro, e não tinha o combustível do carro. Então, começou a sobrar dinheiro dentro do bolso das pessoas e elas começaram a enxergar que o home office era um bom negócio, sim. Para alguns escritórios, isso também foi muito bom. Nós mesmos acabamos mudando aqui. Algumas pessoas, até hoje, trabalham de home office, porque para a gente é muito interessante. Primeiro, a gente não tem a necessidade de espaços gigantescos para acomodar 15, 18, 20 pessoas, e segundo, porque a gente começa a ir a ter outros tipos de benefícios, como, por exemplo, não precisamos pagar aluguel de garagem para todas as pessoas, não precisamos do espaço para essas pessoas, não temos que nos preocupar com a alimentação dessas pessoas. Então, acabou sendo bom para alguns escritórios. Mas, para o comércio de rua, isso foi devastador. Porque, se as pessoas não estão indo para os escritórios, elas não estão consumindo mais na hora do almoço, elas não estão tomando mais o café da manhã, elas não estão tomando mais o lanche da tarde, elas não estão... As vagas, os valores de vaga de aluguel para pessoas perto de escritórios, em Houston, antes da pandemia, haverá 300 dólares por dia, perdão, 50 dólares por dia, 300 dólares por mês. Hoje, você consegue parar em um prédio comercial de grande giro em Houston, pela metade do preço disso, e o aluguel mensal é 190, 200 dólares. Então, você percebe que está vindo uma oferta muito grande de espaço e muitos comércios estão fechando, porque eles não conseguem nem trabalhadores e nem clientes para consumirem animais. Daniel, já existem movimentações de agentes políticos, prefeitos de grandes cidades, tentando uma conversa com empresários para a retomada desse trabalho presencial e, enfim, dar vida novamente a esses grandes centros empresariais. Entretanto, como é que eu vou justificar, como é que eu vou pedir para o empresário para ele gastar mais, sendo que ele conseguiu resultados, se bobear, ainda melhores com a equipe em home office? Vai ser muito difícil isso, né? Eu até participei de uma palestra que teve aqui em Houston na semana passada, justamente falando sobre esse assunto, onde a gente debateu sobre a possibilidade das pessoas começarem a se modernizar e a entender que o mercado tende a ser dessa forma mesmo. Muitos empresários agora estão buscando alternativas para justamente atender essas pessoas que estão dentro de casa. Então, qual que é a demanda delas? Ah, elas não querem mais sair para fazer mercado, como, por exemplo, eu citei para você. As pessoas que tinham dois carros, elas passaram a ter um carro. As pessoas que tinham um... E o curioso, Pitório, até veio uma coisa na minha cabeça aqui. O aumento de procura por casas de aluguel com mais quartos cresceu quase 300% aqui. Então, o que demonstra que as pessoas hoje, que antigamente tinham a necessidade de um casal e um filho, não precisavam de uma casa de dois quartos, hoje eles estão procurando uma casa de quatro quartos. Porque é o casal, o filho, o escritório do homem e o escritório da mulher. Entendeu? Então, você teve uma diminuição dentro de uma área comercial, sim, com certeza, mas você teve um aumento dentro de uma outra área comercial que vai chegar, obviamente, num momento de equilíbrio. Onde a pessoa vai chegar e falar assim, olha, não vale a pena eu trabalhar de casa porque o custo que eu vou ter com o aumento do meu aluguel não vai justificar eu não ir na empresa. Eu vou pagar mil dólares a mais para ganhar a mesma coisa que eu ganhava. Então, para mim, é mais fácil gastar 500 com alimentação e transporte, porque aqui não tem CLP, né? As leis trabalhistas aí, elas ajudam nesse sentido, né? O empresário não tem medo, ele não lida com essa insegurança também, né? De forma alguma. Funcionário não está trabalhando, tchau, tchau. Obrigado, amanhã você não precisa vir, eu faço o acerto da sua conta, faço o depósito na sua conta e está resolvido o problema. Então, aqui não tem muito disso. E aí, obviamente, o mercado, como sempre, vai se adaptar à nova realidade. As pessoas vão mudar a situação delas, né? O que eu vou vender? Se eu não estou vendendo mais comida dentro de um restaurante, eu não preciso de um restaurante grande, eu vou fazer delivery. Eu vou entregar na casa das pessoas. Então, eu vou diminuir o meu espaço, vou melhorar meu operacional, vou contratar mais pessoas para poder cozinhar e entregar para fora. Vou investir em tecnologia para poder chegar na casa das pessoas e acabou, eu não preciso mais de espaço físico para isso. Então, essa é a realidade que o mercado hoje está exigindo aqui nos Estados Unidos. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, mais uma vez, obrigado pela boa conversa. Até a próxima, querido.